Pessoal, deixa eu contar uma historinha pra vocês. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ir em Campinegrado. Então eu ficava sonhando como será a cidade de Campinegrado. E hoje a gente tem a oportunidade, através do canal Vou Ali em Conto Já, de um lugar desse tão lindo e maravilhoso. As melhores praias do Rio de Janeiro aqui em Marinho. Graças a Deus, graças a vocês. Nessa oportunidade, através do canal Vou Ali em Conto Já, e com certeza, vocês são muito importantes nos contos. Para que eu esteja aqui, mostrando esse lugar pra vocês. Então, obrigado a Deus, obrigado a todos vocês. Então, se para, vem aqui a estrada de Grumari. Pessoal, a gente está aqui na estrada de Grumari, Rio de Janeiro. Vejam o que é preservar a natureza. Fizeram a estrada e deixaram esta pedra entre uma pista e outra. Viva a natureza! E aqui pessoal, nesse restaurante da Prainha, vocês encontram Peixe na Brasa. Eu amo você mais do que palavras podem dizer. Quando você dorme, eu estou awake. Tears no meu pillowcase. Eu amo você mais do que palavras podem dizer. Quando você dorme, eu estou awake. Tears no meu pillowcase. Só uma coisa importa em esta vida. Você vai fazer para o outro lado. E você acredita em bridges? E você vai fazer para o outro lado.